Já temos luzes acesas. Eles vão entrar ali na área de aceleração após aquele cone amarelo ali, ó. Aí dá o pé. E a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade e pra cima. Abrimos a corrida 2 aqui no Velocita. E vamos pra fechar a primeira metade do campeonato. Daniel Serra tenta ali pelo meio. Tá espremido, tá apertado, mas vai construindo uma ultrapassagem. Só que aí já teve uma esparramada ali do Nelsinho. Guisalas já vem pra pular pra segunda posição. Rafa também aproveita a carona. Fica atrás ali do Daniel Serra pra tentar ganhar a posição. O Rubinho se defende e Gianluca já vem aqui pra cima. O Felipe Massa já vai bater porta ali com o Sérgio Giminis. O Salas passou, Nelsinho. E já teve coisa feia. Massa. Massa, Gianluca. E Bruno Batista. E solta. É o Zonta que tá com o capô levantado. É o Zonta que saiu. O Gianluca tá aqui, ó. Gianluca tá na pista. É isso aí. Foi com o Zonta. E aí o Salas também já vai pra fora. E escapou. Ih, Nelsinho. Os dois que já estavam se parando. Nelsinho também já escapou. A galera partiu pro tudo ou nada nesse começo de corrida dois. Que bancadaria, hein? O Júlio Campos também tomou, hein? Olha aqui atrás. Já vinha o Massa rodado. O Batista escapando. Impressionante. E aí, Nelsinho com o Guisalas. Também aquele totózinho na traseira. Casagrande já tá ali do lado. Eurofarma rodado ali, ó. Ih, aí já tem mais uma panca ali. César Ramos. Olha isso, rapaz. Rapaz, impressionante. Vamos com o safety car. Ah, agora não tem jeito. Não tem condição de continuar. Safety car na pista. Safety car na pista. Olha como ficou o carro dos ontem. Ih, o Massa de novo com o capô levantado. Capô a pé. Mais uma cena aí, o César Ramos com o Denis Navarro. O que aconteceu com essa galera, hein? Tomou energético antes da largada? Tá todo mundo muito doido. Olha só, Cacá Bueno. Carro destruidíssimo também, vazando fluido. Já acabou pro Cacá. Júlio Campos. O Lucas Corno consegue nem entrar nos boxes. O Enzo tá pela grama. O Massa de capô levantado. Entrando, vindo com tudo, rapaz. Tá enxergando por onde? Braille. Tá dirigindo por Braille. O César Ramos também tá voltando. O Denis Navarro, pelo que eu tô vendo ali, tá dando ré. Impressionante o que rola nesse começo de segunda prova. Aqui no Velocità. E aí, a confusão do saca-rolha, né? Felipe Batista deu uma primeira escapada. Depois, o César Ramos e o Thiago meio que se tocaram. Não, sim. Por milagre saiu dali. Ninguém, não sei como ele conseguiu fazer essa mão. Olha, salseiro. Foi um strike, mano. Foi um strike. O Lucas Corno entrou de gaiato ali. No toque. Olha só. Começa aí, ó. Jean-Lucas passa, Rubinho passa. Lá atrás já tem o primeiro toque. E aí, a gente vem aqui com alguém tocando. Ah, tá explicada a rodada aí do César, ó. Com o Denis Navarro. O Denis toca no César, roda o César e vai junto ali com o César. Só que nessa rodada, da Caipirinha, né? Da Caipirinha. Do centro de cara. Não, do saca-rolha. Denis Navarro no saca-rolha. Ah, do saca-rolha, é verdade. Olha o Felipe aí pra começar a confusão de novo. Colocou de lado, mergulhou o Felipe Batista pra ganhar a posição do Gaetano de Mauro. Temos janela de parada de boxe aberta. Tá aí o Casagrande é o primeiro a entrar pro boxe. Se vai ser um splash and go, só o pneuzinho. É só o pneuzinho. Ele vem pra ganhar, hein? Vem pra brigar pela vitória. Panca na traseira ali que tá. O carro dele virou um hatch. Vamos ver agora o Casagrande e o Rossi como vão se posicionar nesta volta. Só se agora. Olha a disputa. Agora o Casagrande tem que defender ali do Daniel Serra que vem com o push e vem pra cima. Vai tentar por fora aqui no saca-rolha. Daniel Serra. E espreme, espreme, espreme. Sobe na bananinha. E o Gabriel Casagrande leva a melhor. E a galera vibra com a ultrapassagem de Gabriel Casagrande. É que o Serra é um pilotaço. E vamos lá. Que se fosse qualquer outro. Todo mundo comigo. Todos batendo palmas. Ele é tremendo. Vem, Matias Rossi. Ele é tremendo. Vem, Matias Rossi. Puede chamar o carpinteiro. Puede aumentar o instante porque tem troféus chegando para você. Matias Rossi vence mais uma na estoca. Esse Natal Júnior não existe. Matias Rossi vem pra sua quarta vitória na estoca para repetir vitória aqui no Velocità. Gabriel Casagrande. 161 pontos enquanto você vê aí o resultado final da prova da página 3. Ó, quarta posição no campeonato. Rubens Barrichello. Todos para a foto oficial ali do pódio da corrida de número 1 aqui no Velocità. Troféu grande, né? Maior que o Ricardinho esse troféu. Se a gente tiver aquilo que eleita na cozinha. Eu coloquei em'ágonha.